Esse vídeo não é exatamente um vlog, eu não sei como eu vou dar o nome pra esse vídeo, mas eu quis falar sobre, eu quero falar sobre ondas de café. Na verdade, ondas de consumo de café no mundo, ou nos Estados Unidos. Elas são divididas em três ondas, e a primeira começa no meio do século XIX, processo de industrialização do café. Quando ele deixou de ser uma bebida de luxo e se popularizou, virando o famoso commodity, entrou nas gôndolas do supermercado pro trabalhador ficar acordado o resto do dia, sendo o café solúvel inventado nesse período. Sim, Nescafé, eu tô falando de você. A bebida costumava ser amarga, e bem fraca. Delícia! A segunda onda começou no final dos anos 60, e se popularizou com o Starbucks, tipo, muitos Starbucks. Starbucks, 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 Starbucks. A ideia de ter um espaço pra sentar e comer, de bebidas com leite feitas em máquinas de expresso, veio pra ficar, e impulsionou o café no mercado americano. O terceiro lugar, um espaço além da sua casa ou escritório, mudou o conceito de café, e pessoas iam atrás de cafeterias pra socializar, estudar, trabalhar, ou encontrar com os amigos. Sempre quis tomar um café no Central Park, com os amigos. E sim, a qualidade do café teve um crescimento gigantesco. E isso trouxe uma nova proposta pro café. Imagina só se as pessoas começassem a se importar com a experiência de tomar café, se elas valorizassem tudo, desde a pessoa que plantou, até a pessoa que torrou, até a pessoa que tava fazendo aquele café. A terceira onda já tem a ver com qualidade. Tem a ver com a valorização de toda a cadeia. Lá nos Estados Unidos, os pioneiros foram cafeterias como a Stamptown e a Inteligência, que abriram o caminho. Mas aqui no Brasil, a gente já tem um monte de cafeteria de terceira onda. Impulsionando o mercado e puxando a visão de café como uma bebida complexa. E não só como uma fonte de energia pro seu dia. E eu acredito que, como eu tô no final dessa cadeia, eu como barista tenho meio que a obrigação de mostrar pro consumidor esse dia a dia. Mostrar o que que é esse novo mundo. E agora existe, além dessas três ondas, existe uma quarta onda que... Não é muito, não existe muito um acordo sobre o que seria ela. Mas seria basicamente agora o cliente final, o consumidor, começar a se preocupar mais com todos os processos. Então a pessoa se importa muito mais com o método de extração que ela tá fazendo, esse café, ela se importa às vezes em qual o grão verde que ela tá comprando pra torrar esse café em casa. Assim, tem malucos que torram café em casa. E isso é uma mudança de como o mercado e o mercado consumidor enxerga esse novo tipo de café. E eu não acho que isso vai parar. Mas se você ainda não conhece esse mundo, bem-vindo. Só tenho um aviso. Cuidado. Existem grandes chances de você não conseguir voltar atrás. Existem grandes chances de você não conseguir voltar atrás.